Música Trabalhamos muito bem, também somos um grupo muito unido que já está junto há algum tempo, tivemos algumas colegas que ficaram de fora devido a lesões e ainda estamos a tentar ver como é que nós funcionamos agora este grupo, mas estou muito confiante e pronta para manter sub-20 na divisão A. Temos ali o Espanha, que é sempre uma equipa muito forte, mas que nos batemos bem mesmo no torneio em Ferragudo, foi uma boa experiência para sabermos também a que nível é que estamos e como é que temos que enfrentar essa equipa em jogos futuros e eu acho que estamos bem, não podemos menosprezar a Suécia e Montenegro, temos sempre que ser agressivas e competir em todos os jogos. É um orgulho muito grande poder estar a fazer parte deste grupo, poder estar com elas, é uma sensação muito positiva e vamos fazer o nosso trabalho e esforçar-nos ao máximo para que possamos acrescentar coisas positivas ao grupo. Sim, é sem dúvida uma honra representar Portugal, ainda mais sub-20 na divisão A e vamos dar a nossa melhor. Nós começamos aqui, já estamos com algum ritmo, porque já levámos algum tempo disto e é para continuar, vamos depois descansar certamente, mas até lá vamos dar tudo por tudo. Foram dois anos incríveis, com experiências incríveis, aprendi muito com os meus colegas equipas, treinadores, apesar de não ter tido a oportunidade de pôr em prática, aproveito a justamente agora com a seleção para me ter em prática, poder mostrar também, ajudar os meus colegas com o que aprendi, poder ajudá-las também. Perfeitivas individuais são só aproveitar o meu último ano, sub-20, jogar ao máximo, aproveitar o máximo. Ter a divisão A é o nosso grande objetivo, ganhar o máximo de jogos possíveis. Ter-se uma operação com muitas peripécias, porque temos tido atletas que nem chegaram a vir, porque lesionaram-se durante a época e agora nesta parte houve três jogadoras com azar e pronto, e que não puderam continuar. Estou a falar da Filipe Barros, da Ana Pinheiro e da Rita Rodrigues. Foram três atletas que faziam parte deste grupo e que felizmente não estão em conexões para ir, mas tirando isso a equipa está pronta para competir, estão com vontade de competir e é um grupo extremamente fácil de trabalhar por isso. Até agora tento decorrer dentro da normalidade, tiram as peripécias das lesões que infelizmente acontecem. Temos França, temos Letónia, temos Eslovénia e Lituânia e são... As quatro equipas são muito duras e Lituânia e Eslovénia, apesar do ranking ser um bocadinho mais baixo em relação ao ano passado, são duas gerações muito boas que eles têm, isto também é geracional, não somos só nós, é em todo lado. Por isso, o nosso objetivo continua a ser o mesmo, manter a divisão lá. Tem sido sempre isso e há, se esquece a seleção, penso que são nove anos na divisão lá e então já nos habituámos a andar por ali, gostaríamos de continuar mais uns, mas é sempre difícil e nós estamos habituados a sofrer, por isso não há de ser diferente e o objetivo é claro, é manter a divisão lá, a partir do momento que o conseguimos, repensamos logo o que é que nos está ali à frente para conquistar próximos. Tem sido sempre assim, tem corrido bem. Um, dois, três, go!